Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que você diz que gosta muito e eu também, é um dos meus favoritos que é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente Não, eu vim questionar o senhor Eu vim questionar o senhor A palavra bíblia me questiona aqui Sim, aquele que crê na bíblia também questiona Presidente, mas o senhor não é o fortão? Vai aqui por uma fila, tinha que ser Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha vez O senhor não é Deus, presidente O senhor não é Deus, presidente O senhor defende a liberdade de expressão, eu tenho meus questionamentos Eu não falei nada de perder, presidente Presidente, rachador deve ir para a prisão, presidente Pois é? Pois é? Não me canta extremamente Obrigado.